Venha conhecer Home Chef, o equipamento que vai revolucionar o dia a dia da sua cozinha. Agora todos os seus pratos vão dar certo e o seu trabalho será praticamente apertar os botões. Risoto, por exemplo, não é tão simples quanto parece. Na prática, você precisa misturar o tempo todo, adicionar água aos poucos, mas no Home Chef você não pica nem a cebola. Em um único produto, você tritura, processa, mistura, refoga, cozinha, cozinha no vapor e emulsiona. Você vai fazer até três produções sofisticadas bem rapidinho e de forma muito saudável. Isso porque ele não satura gordura, mantendo os nutrientes dos alimentos. Além da cuba em aço inoxidável de alta qualidade, ele vem com cesta de cozimento, bandejas de vapor, lâmina, misturador e espátula. Você também recebe um livro de receitas com o passo a passo de muitas delícias. Vai ser muito fácil até para quem não sabe cozinhar. E no meio de tanta correria, tudo que a gente precisa é de tempo, praticidade e oportunidade de comer bem. Invista em qualidade de vida e se dê de presente um Home Chef Fun Kitchen. Obrigado. Ex encontramos um novo momento em Amen. Com o doppelgão Com o oppa says Lead